Fala galera, beleza? Eu sou o John DeAlves e já estamos aqui na React Zone porque acabou de sair o tão sonhado e aguardado trailer de Thor, Ana Raio e Zé Trovão. Então já se inscreve aí, deixa o like e ativa as notificações porque a gente vai analisar esse trailer. Nós estamos também trazendo várias informações sobre o Doutor Estranho 2, então você aí que tá muito hypado assim como eu para os futuros filmes do Universo Marvel, por favor se inscreva aí que eu garanto vai valer a pena. Já falei demais, sem mais enrolação, bora dar o play, bora pro que interessa que eu sei que vocês aí, assim como eu, querem muito ver esse trailer de Thor 4. Bora ver Christian Bale como Gore, essa é a parte que eu estou mais ansioso. Então sem mais enrolação, play. Opa, ó seu Thor com o Elma apareceu. Ué, Storm Breaker? Você tá procurando paz. Nossa, Sweet Shard of Mine? What? Caraca, mano, ele com a jaqueta dos Guardiões, velho. Nossa, velho. Caraca, mano. Mano, não acredito isso. Oh, Deus. Mano. Mano, tá muito bom. Eu adoro estar com a Titi, velho. Olha nos olhos das pessoas que você ama. Não eu. Mano, na moral, velho. Mano. Jane Foster. Caraca, não, velho. Não, 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 não. Volta para tudo, cara. Calma aí, vamos com calma, galera. O que foi isso que a gente acabou de assistir? O Tycho Atiti, cara, ele é um dos meus diretores favoritos, mano. Recentemente ele fez muita coisa boa. Ele revitalizou o Thor com o Thor Ragnarok. Ele fez Jojo Rabbit, onde ele ganhou o Oscar. E, mano, esses 1 minuto e 29 segundos me deixou arrepiado, mano. Na moral. Guns N' Roses, Sweet Shard of Mine, Thor Bolado, Guardiões da Galáxia, universos místicos, cósmicos, deuses gregos. Mano, olha quanta coisa aconteceu. E, mano, sinceramente, eu fiquei hypado. Vamos assistir mais uma vez aqui. Deixa eu abaixar um pouquinho. Mano, olha que interessante, né? Ele criança, né? Aparentemente, né? Ele jovem com elmo ainda, que é bem interessante. E aquele, naquela época do Thor 1... Aqui parece ser Thor Ragnarok, né? Se não me engano. Mas acho que não. Deve ser algum flashback. Aqui é interessante que parece que ele foi buscar paz, né? Ele até enterrou ali, de certa forma, o Stormbreaker, cara. De uma maneira bem interessante, velho. Mano. Olha aqui que bonito. Meio Pandora, né? Do Avatar, cara. Ele precisou encontrar exatamente quem ele é. Nossa, velho. Olha isso, velho. Na moral. Mano... Mano, vai ser muito bom esse filme, cara. Olha isso. Mano, quem será que é esse esqueleto gigantesco aqui, cara? Mano, olha aqui ele lutando com o Star-Lord, com os guardiões. Aqui ele corre uma das jaquetas do Star-Lord, aparentemente. Aqui é interessante que aqui... Aqui, ó, tem duas cenas que o Thor tá muito diferente, né? De repente ele tá com uma jaqueta e tal. De repente ele já tá com o traje dele. E aí é aqui que ele vai embora. Deve se passar algum tempo, né? Com os guardiões. Deve passar algum tempo com os guardiões. O Korg aqui, que é interpretado pelo diretor Teaka Batite. Mano, isso daqui tinha vazado há algum tempo, né? Tinha saído no... Em alguns brinquedos também, né? Que é a Valkyria com esse barco flutuante com as cabras na frente. Que também tem nos quadrinhos, cara. É bem legal. Ficou bem bonito. Mano, olha isso, velho. Mano, eu quero falar aqui. Eu quero defender, mano, a Marvel. Porque todo mundo fala... Ah, o CGI da Marvel, o CGI da Marvel. Mas todo mundo só fala das partes ruins do CGI presente na Marvel Studios. Cara, olha isso daqui, galera. Olha isso, mano. Tipo, é tão... Tem tanta coisa boa, mano. Tem tanta coisa, assim, que eu acho tão bonita, velho. Eu acho uma injustiça, velho. Todo mundo mete o pau no CGI, nos efeitos visuais da Marvel. E, claro, tem algumas coisas que devem ser criticadas. Mas, mano, às vezes eu acho que passa o ponto. E eu também acho que as coisas boas não são exaltadas. O suficiente. Então, já fica aqui a minha defesa ao CGI da Marvel. Com essa bela cena de Thor, Anaheim e Trovão, velho. Olha isso, cara. Aqui eu não sei quem é. Aparentemente o Thor vivendo como um pirata, cara. Mano, olha aqui o traje novo, cara. Olha o traje novo, galera. Mano, que traje, cara. Eu acho que nas imagens que a gente tinha não tava muito legal. Mas eu sempre me esperei. Falei, ah, vamos esperar pra ver como que é em ação. E, realmente, é muito bonito, cara. Vai ser legal ver ele lutando com esse traje. Aqui, aparentemente, é o Monte Olimpo, né? Me lembrou... Mano, essa cena aqui me lembrou God of War. A luta final do Kratos com o... Com o... Com o Zeus. Essa vibe aqui me passou uma vibe assim, né? E aqui, aparentemente, deve ser o Russell Crowe, né? Que ele vai ser o Zeus aí da parada. Meio barrigudinho esse Zeus aí, hein? Tem um plano. Olha isso, velho. Mano, olha isso, cara. Mano. Lembre-se do que eu te disse. Você nunca se sente tão longe? Nova Asgard. A rei Valkyria, né? Não será a rainha Valkyria. Aparentemente, vai ser o rei Valkyria. Isso ainda não tá muito explicado, né? Mas, aparentemente, ela vai ter um papel muito importante na política e tal. Como um todo, né? De Nova Asgard aí. Como que ela tá cuidando de todo o seu reino, né? Deixado por Thor. Olha isso, galera, mano. É que é Asgard, velho. Não, Asgard não. Tô viajando. Seria o Monte Olimpo, né? Acredito eu. Mano, bonito, mano. Olha o Peter Krill. Cara, finalmente a gente tá vendo os Guardiões voltando. Mano, eu sou muito fã dos Guardiões da Galáxia. E eu também virei muito fã do Thor em Thor Ragnarok. E ver esses dois juntos vai ser muito legal pra mim. Eu sou muito fã, mano. Eu gosto demais dos Guardiões da Galáxia. Pra mim, o Guardiões da Galáxia 2, toda vez que eu assisto, cara, quebra, parte meu coração. E eu sempre quis ver. Eu tô muito ansioso pra ver o próximo Guardiões. E eu tô ansioso pra como o Thor 4 vai deixar uma brecha aí pro próximo filme dos Guardiões da Galáxia. Olha lá, mano. 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 E agora a Revelação Master, cara. Aqui a gente vê o Mjolnir partido, né? Reconstruído. E ninguém menos do que Jane Foster. Cara, ficou muito da hora, mano. Muito da hora. Eu tô muito ansioso. E acho que esse filme vai ser... Sensacional. Galera, comentem aí o que vocês acharam desse trailer. Bora trocar uma ideia. Eu quero saber a teoria de vocês. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo. Bora trocar uma ideia. Eu fiquei muito hypado com 1 minuto e 30 de filme. Eu fiquei muito hypado. E a Marvel promete muito pra esse ano. Comenta aqui o que você achou. Bora trocar uma ideia. Logo mais eu volto com outro vídeo. Valeu, pessoal. Fui.